Fala galerinha, tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aqui de volta nesse gamezão insano, galera, que lançou ontem E eu quero tá trazendo pra vocês hoje um guia de re-roll barra t-list, né? Já quero tá deixando desde já uma t-list no link da descrição, tá rapaziada? Não vou tá falando sobre ela, mas vou tá ensinando aqui a maneira mais fácil de você estar fazendo o re-roll, mano Então já deixa aquele likezão, deixa aquele comentário, então vamos embora, bebezinho Beleza, rapaziada, estamos de volta, eu tenho certeza que vocês estão gostando bastante desse game, véi Mas procurem sempre tá começando o bom, querendo ou não, ele é um jogo gacha, mano O jogo gacha, né, você tem que gastar uma graninha pra tá conseguindo as paradas, né? E caso você seja free, você tem sim, mano, que tá gastando as suas paradas de maneira correta Então, basicamente, o jogo inicia, você vai tá fazendo o seu tutorial, vai tá sumonando o parangoziviscom, né? O parangoziviscom do Taki, né? Ele vai ser sempre um que é certeza você tá pegando E você também vai tá pegando o Tatsu Ishida, beleza? Então, pegando esses parangoziviscom, cara, o que é que vai tá acontecendo? Basicamente, você vai tá sendo liberado pra o jogo, tá? Então, liberado pra o jogo, você vai tá liberando isso aqui tudo Você vai vir aqui em event, mano, vai tá pegando todas as recompensas possíveis que você consegue tá pegando, cara Isso aqui vai ser de suma importância Justamente porque você vai tá pegando as paradas pra tá fazendo os seus sumos, né? No total, eu vou conseguir aí 1426 bolas douradas, né? E 992.100 bolas prateadas Então, isso aqui não vai servir pra nada agora, não Isso aqui seria um gold do jogo aí, jogos gacha, né, galera? Então, vamos lá Venha na sua caixa de entrada e receba todas as recompensas Depois de receber todas as recompensas, cara, você vai tá pegando o Tudão Pegou o Tudão, mano? Já era Pegou o Tudão? Então, basicamente, vocês vão tá voltando pra cá, pro game E vai tá iniciando aí a fase de re-roll A fase de re-roll, rapaziada, que é simplesmente topzera Você pode tá completando aí mais umas 3 fases, tá? O que eu não vou tá fazendo agora Mas, vocês podem tá completando aí mais umas 3 fases Pra tá pegando mais uns 3 tickets Pra tá no re-roll com 40 Com 40 sumos, você pode tá recrutando aí 4 vezes, tá, galera? Então, pode tá tentando pegar o Misaki Ou então, o Sano, né, galera? Um ótimo atacante, né? Vocês vão tá dando uma olhadinha na checklist aí embaixo, beleza? E o Misaki aí, um ótimo defensor também, né? No Content Preview aqui, a gente pode tá dando uma olhada Que a probabilidade de ele tá pegando esses dois personagens aqui É 2%, então ela é bem baixa Aqui na DSR tem alguns personagens que também são bem interessantes, tá, galera? Inclusive, alguns bem cabulosos aqui também, né? Que vocês vão tá também atrás desses personagens, mano Sério mesmo Tem uns personagens que são cabulosos demais E eles vão tá sempre lhe ajudando, tá, rapaziada? Então, mano, o seu objetivo é basicamente tá começando aí Com os personagens SSR, mano Se você pegar dois, show de bola, né? Mas se você tiver pegando um, cara, já tá suave na nave, mano Isso aqui já tá sensacional demais, tá, galera? Então, olha só que interessante, ó Você vai tá garantido um personagem Legendary, né? No caso, a Taro ou o Mitsuri, né? O Sano Com 30 tiros, né? Então a gente vai tá pegando um personagem a cada 30 tiros O seu objetivo, rapaziada O seu objetivo é estar pegando um sem os 30 tiros, né? Então você vai tá dando 30 tiros Você vai tá tentando pegar um personagem nos 10 primeiros ou nos 20 primeiros Né? Porque nos 30 vai vir garantido Eu vou tá fazendo aqui e vocês vão tá dando uma olhada Se não der, eu vou tá ensinando pra vocês como vocês vão tá excluindo a conta de vocês E tá começando uma nova, beleza? Então vamos lá, ó Temos 37 tiros, né? Recrutar 10 vezes Vamos ver se a gente vai tá pegando alguma coisa, mano Eu curti pra Dedéu a animação dos sumos, cara, nesse game aqui, viu, velho? Na moral, ficou muito da hora, velho Subazazão, boladão Chutão Cê é louco, velho Caramba, mano Ó, pegamos aqui talvez alguma coisa? Não, pegamos nada Ó, tamo recebendo aqui Sempre que vem novo aparece dessa forma, né, mano? Pegamos aqui um Tetsu Ishida Mais um, né, gente? Já tinha Beleza Beleza Se transformou em Fragments Isso aqui é bem interessante também, né, galera? Então vamos lá pra mais 10, ó Vamos ver se a gente dá sorte aqui agora, né? Hum, novo play Opa! Olha aí, papacapim Pelo menos foi um SR bom, né, cara? Então vamos lá Mais 10 aí Nesses 10 aqui, né? Basicamente a gente vai ter um garantido, né, mano? Ó Olha aí, ó Pegamos o Defensor, mano O Taro Misaki Né? Olha isso Mais um SR que a gente não tinha Aí vem que entra, mano Ó, pegamos com 30, né? No entanto, mano O hero vocês fariam Pra tá pegando Com 10 ou 20 Mas tem uma questão ainda Porque a gente também tem Esse banner do Tsubasa Osora, rapaziada O banner do Tsubasa Basicamente a gente tem uma chance De tá pegando mais alguns SSR, véi Assim como o Takeshi, tá? Temos também aqui o Hanjiurabi E temos o Makoto Soda Que ele é sensacional, tá, galera? Um dos melhores personagens aqui Do jogo Sério mesmo, mano O bicho é cabuloso, mano Então vamos lá Vamos lá pegar aqui, ó Dá uns tirozinhos aqui nele aqui E como é que você vai tá dando uns tiros nele, Setsu? Você tá vindo aqui, ó Você vai tá utilizando 10 Pra tá utilizando 10 Você precisa de 1.800 Eu não tenho 1.800, mano Então E voltar Olha só Isso aqui é só para o hero, galera Vou tá pegando aqui Até o que eu posso, ó Que são 7 Comprei os 7, galera Vou tá vindo recrutando de um em um, mano Recrutando de um em um Pra tá tentando Vai que vem um Tsubasa da vida aqui, mano, né? Então vamos lá, ó Vamos ver se a gente pega alguma coisa Animação azul Então provavelmente nada Vamos lá A quebra Vamos ver a quebra Beleza A quebra azul Nadinha, né, mano? Show Vamos ver aqui Mais um É Crutchengen Nada De novo É Crutchengen Hum Goleirinho Não serve pra muita coisa Nada Então vai ter falta Só mais 3, mano Nada também, cara E Nada Último tiro Vem, 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 vem Nada, mano Então, mano O que acontece, né? Como eu não consegui nada aqui, véi Basicamente essa conta aqui Eu iria tá reiniciando ela Pra tá tentando pegar outro personagem legal aqui Na conta, beleza? Vale lembrar, rapaziada Que essa aqui é a forma de tá fazendo o re-roll Né? Se você quiser jogar de boas Pode tá jogando de boas Não é necessário você tá fazendo o re-roll, né, rapaziada? Então vamos lá Desse jeito aqui, mano A gente fazendo o re-roll Como é que a gente vai tá cancelando a nossa conta Vocês vão clicar na configuração Vão tá fazendo aqui logout, tá? Ou pode apertar aqui Ou pode apertar aqui, tá, galera? Então vamos tá confirmando aqui o logout Vamos tá voltando lá pra tela inicial, véi E na tela inicial, basicamente O que é que a gente vai tá fazendo? Vamo lá Espera carregar aqui, né? Checking versão update Beleza O que é que a gente vai tá fazendo? Login com a outra conta Você entra como convidado Caso você tenha entrado com o Google Caso você não tenha entrado Se você já tiver como convidado Você pode tá entrando com o Google Então quanto mais e-mail você tiver Melhor Porque você fica alterando a conta do Google Ou você pode vir aqui, ó Vamo lá User E user Você vem aqui em cancelar a conta, tá? Cancelar a conta Você clica aqui em cancelar a conta Vai tá vindo aqui pra essa abazinha, ó A conta cancellation E-mail, adreço associado A sua conta Não tem, né? Mas você vai colocar o seu e-mail aqui Aqui Recarga histórico de recarga Você vai colocar aqui Não tem Caso você não tenha, né? E você vai enviar Beleza? A conta cancellation Enviado com sucesso Aqui no meu caso, né? Então Dessa forma aí vocês vão tá cancelando a conta de vocês Beleza? No caso Vocês podem tá vinculando aqui Tudo bem direitinho Beleza, rapaziada, né? Clicando aqui em user Veio Deixa eu te falar Basicamente A melhor forma de você tá fazendo o reroll no game Seria você tá utilizando o LD Player Abrindo várias instâncias ao mesmo tempo Utilizando contas de convidados, tá? Rapaziada Isso aí seria bem interessante, né? Se conseguir, beleza Se não conseguir Você pode tá vindo Ficar cancelando conta Ou tá entrando com o Google E é dessa forma aí que a gente vai tá fazendo o reroll no jogo Tá, galera? Caso vocês queiram aí Se baseia aí na checklist Que eu vou tá deixando aí na descrição Pra vocês estarem dando uma olhada, beleza? Dito isto Tamo junto É nóis Valeu O básico É tá sempre começando com dois SSR, galera Então não comece só com um, beleza? Nesses primeiros 30 sumos Tamo junto Valeu O... O...